Galpão Nativo, na abertura da Semana Farroupilha, diretamente aqui do Galpão Leopoldo Raciano, mostrando os preparativos da maior festa gaúcha de todos os tempos. 28º Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre. Instituições são representadas pelos piquetes, por entidades públicas e por galpões de amigos. Hoje eu estou visitando o Mena Quevedo, e eu conheci o Mena Quevedo. Sargento, fez parte dos Cavalhinhos da Paz e hoje, em sua memória, tem um piquete já há 25 anos, desfilando na avenida, tendo como um dos locais de maior concentração de festas e de gauchada aqui no parque. Tanto que é o primeiro que eu vejo já quase pronto. Patrão Wagner, festejando esses 25 anos de acampamento Farroupilha. Dá uma mão de obra, Wagner. Mão de obra? Mão de obra aqui, tudo. É gente amiga, colaboradores, frequentadores do galpão. E a gente tem que se abraçar tudo numa coisa só, né? Que é tudo por um bem comum. E o desfile, participa? Todos, todos os participantes, desfile, rodeio, tiro de laço. E tudo que for de prova campeira, nós estamos agarrados. Tu agora está almoçando, vim aqui interromper o churrasco da gurizada, bonita carne. Todos os dias eles fazem o churrasco para manter a transição e também para poder trabalhar o dia inteiro. Eu queria saber o seguinte, além da churrascada e do trabalho, tu vai participar da Semana Farroupilha? Vou participar. Pilo chadito? Não, não, chato não. Mas temos que providenciar uma pilha, rapaz. Temos que providenciar uma pistão. Teu piqueta é considerado o mais original da Semana Farroupilha. Eu venho todo ano, assisto a montagem, dá um trabalho enorme. A gente aprendeu a fazer o galpão com o senhor Dinarte. Daí ele nos ensinou. Ele morou em um rancho assim no interior. Daí ele nos contava as histórias e nelas ele dizia onde viveu. E aí a gente trouxe aqui para dentro do Harmonia um rancho que era do interior. A gente sabe que esse tipo de construção sempre foi muito popular nas periferias das cidades e no interior do Rio Grande do Sul. O que é o nome desse tipo de construção? É um rancho de pau a pique, barriado e coberto, a cobertura de capim Santa Fé. Eu sempre já falo para os amigos, eu estou indo me mudar, tu vai embora. Daí eu digo assim, não, não, eu vou embora, mas é só por 30 dias. Eu me mudo para o Harmonia na semana para a roupilha. Eu notei assim, o ano passado, tu trouxe o cachorro, galinha, tu traz as tuas flores para cá. Fica uma residência realmente, né? Fica, fica aqueles ranchinhos do passado. O pessoal gosta muito, eles se identificam com as casas das avós lá, as cozinhas. Forno de barro. Isso, a gente retrata tudo que era utilizado no passado. Me perguntaram se eu sou gaúcho. Nós, o ano passado, tivemos um ano atípico, Copa do Mundo, 120 dias de acampamento para a roupilha. Tivemos mais de um milhão de pessoas visitando e esse ano nós queremos bater essa expectativa, chegar a um milhão de pessoas visitando. Nós temos muitas pessoas de fora do país e de outros estados que estão dizendo que vêm a Porto Alegre porque conheceram o parque o ano passado. O acampamento para a roupilha se tornou, sem dúvida nenhuma, um ponto turístico. E de turismo em Porto Alegre, no mês de setembro. Nós temos aqui, hoje, 367 galpões. Nos dias em que acontece a programação oficial, há uma estimativa de público por dia? Olha, nós temos a expectativa, os dois dias de maior expectativa são o dia 7 de setembro, quando chega a chama crioula e a centelha da Pira da Pátria para se fundir aqui no acampamento para a roupilha e darmos início oficialmente à semana para a roupilha e os festejos. E também no dia 20 de setembro, que é o ponto onde culmina a nossa festa com o desfile de manhã e as festividades à tarde. Nós esperamos que, nesses dois dias, nós tenhamos entre 110 e 120 mil pessoas. Sou do Rio Grande, lá de passo fundo, trato todo mundo com muito respeito. Nada é mais importante para o evento, para os festeiros Farroupilha, do que as pessoas que ocupam os espaços, que ocupam os galpões e que nos visitam. Eles, sim, são a alma desse evento. Porque esse evento, por si só, não representa nada. Se não fosse cada um de nós aqui plantando a semente da cultura, da história do Rio Grande, do tradicionalismo. Gaúcho é um estado de espírito. Está aberto a tudo, a todos. Gaúcho de passo fundo não dobra a esquina quando vê o perigo. Gaúcho de passo fundo não dobra a esquina quando vê o perigo. Saiba o perigo.